O que que levou a escrever esse livro? Como é que surgiu essa ideia, doutor Silon? Pois olha, havia muitas cobranças. Eu sempre fui meio como você mesmo afirma, meio folclórico. Eu sou muito de guardar e ouvir as pessoas, as histórias das pessoas que contam pra gente. E afinal de contas, muita coisa na vida a gente tem que ouvir os outros pra gente também, pra saber, seguir um horizonte com mais firmeza. E além disso, tem aquela velho dizer, que o homem nasce, tem que casar, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, os filhos já tive, mais do que um. São quatro filhos? São quatro filhos. Quatro filhos. A árvore, plantei várias, faltava um livro. Então, terminei me decidindo, nesse sentido. Mas, saiu bom, bom, bom. Um livro bem ilucidativo da nossa participação durante a existência nossa. Mas faltou muita coisa. Ah, foi tirado muita matéria. Segundo o nosso escritor, é o livro, que dentro das mitologias mais recentes e modernas, deve ser em torno de 100 páginas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, na verdade, eu tenho lá, hoje, matéria lá de duas mil. Tudo xeroqueado, tudo arrumadinho, documentado, tudo lá. Que nada daquilo lá, praticamente, foi incluído no livro. E, além disso, também outras participações, outras coisas. Porque, durante um período de 70 anos, tem muita coisa que relatar e que a gente participou. Mas, enfim, foi feito um resumo muito bem feito. E eu quero, aqui, externar o meu agradecimento pela dedicação, pela maneira como ele conduziu a esta formulação do livro, a formatação desse livro. O Bernardo Antônio Vesaro. É. Ele é um rapaz que era funcionário público estadual da Polícia Civil. E se aposentou, estava meio de molho em casa, aguardando a aposentadoria dele. E ele fez a história, fez história, a faculdade de história, lá na faculdade, fez pós-graduação, fez doutorado, fez... Enfim, ele fez todas as especializações. E estava também, não, ansioso em fazer um livro para poder começar. Diante desse contexto meu aqui, através também do doutor Paulo Antônio Stande, que a devoga comigo, estava devuando comigo ali. E é muito relacionado com ele também, em decorrência da própria função na... Na Polícia Civil, né? Também é aposentado da Polícia Civil. Pessoa fantástica, um colega. Então, comecei a conversar, dizem quando eu falava de um... Ah, gostaria de fazer um livro, mas... Aquela história, eu sabia dizer, mas não sabia escrever. A história do vereador Horácio Pegoraro e do Trevisan, né? Trevisan escreve bem, mas não sabe ler, diz o Horácio. Para não esticar uma... Atividade, né? Essa é uma das passagens engraçadas, né? Tudo isso aí foi mencionado, mas não apareceu no livro. Mas, enfim, que daí o... Quer dizer, repassou um farto material, daria aí para umas... Exato. Duas mil páginas, dá outro livro. Dá outro livro. É, ou mais até. É. Se incluir todas essas ali, todas as histórias que foram relatadas, mas que não foi possível incluir aqui. Então, se limitou mais numa autobiografia minha, né? Mas eu estou feliz, satisfeito e a receptividade está muito boa. Se eu ainda nem fiz o lançamento do livro... Ah, vai ter uma data especial para o lançamento, uma cerimônia. A nossa intenção seria essa. É essa, inclusive. Quantos livros foram editados? Eu fiz mil exemplares. Mil exemplares. Mas, na verdade, já está indo muito ligeiro. Tem gente me ligando de fora, conhecidos, amigos lá, me reservando um livro, dois livros. Até gente, tem familiares que estão lá nos Estados Unidos lá. Olha que, pelo amor de Deus, segure o livro. E outras pessoas foram lá em casa hoje, inclusive. É. Atrás do livro. Então, tem que, meio devagar aí, senão... Se esgota antes do tempo. Antes do tempo. Mas a nossa... Nós tínhamos pensado, inclusive, com o Altamiro. Nesse ano, agora, em julho, nós fazemos uma promoção em Lagoa Vermelha do Contro de Trovadores. E eu aproveitava o lançamento do livro. Apesar que não ia ficar pronto na data. Mas aí, em decorrência dessa epidemia, tivemos que prorrogar. Exatamente. Mas daí, sobrando uns volumes, sobram 400, 500 livros. Daí a pouco, nós fazemos um lançamento aí para conversar com o pessoal e ter oportunidade...